E aí galera do HM, beleza? A gente tá aqui pra comemorar os oito anos da academia com essa galera muito boa, essa equipe... Parabéns, HM! Valeu, gente! Obrigado, alunos, pela confiança no trabalho. Valeu! A DHM Academia nasceu de uma ideia de fazer uma sala de ginástica unificada com o salão de cabeleireiro. Aí junto com essa ideia começou a ter a procura das mulheres para fazer ginástica. Com essa procura tivemos que fazer mais uma aula. Foi ali que nasceu a DHM Academia. O sucesso não ocorre por acaso. É desta forma que a DHM Academia, desde 19 de abril de 1997, vem sendo destaque no sentido de beneficiar e melhorar a qualidade de vida. Com a grande procura por atividade física com acompanhamento especializado, a academia se mudou para o novo endereço. E hoje, contamos com uma estrutura completa para melhor atendimento. Com uma equipe de profissionais qualificados e aulas de zumba, estepe, jump, muay thai, localizada e musculação, a DHM vem mostrar que o importante é cada vez mais melhorar, motivar e satisfazer seus alunos. Hoje, é uma referência por atender a todas as idades. Já frequento a Academia, desde o outro prédio. Hoje, eu só tenho que agradecer a dedicação, a confiança que eu tenho aqui na Academia. E realmente, vocês estão de parabéns. Parabéns, DHM! Isso faz com que possamos perceber a importância de profissionais unidos para fazer deste espaço um lugar em que qualidade de vida, dedicação, harmonia e movimento sempre devem andar juntos. Transcrição e Legendas por Quintal